E você que está nos acompanhando já sabe qual a ordem da hora de votar nessas eleições? O Balanço Geral mostra agora como você se preparar. Há poucos dias das eleições já é possível que você eleitor obtenha informações de como será a ordem dos candidatos na urna eletrônica. Tanto na sua casa, através do seu smartphone ou do seu computador, ou também no ambiente de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou através da internet um simulador de votação 2020 para o primeiro e segundo turno. O simulador de votação que está disponibilizado no site do TSE, o primeiro candidato será a vereador. Os números poderão ser digitados e posteriormente confirmado. Logo após, o candidato a prefeito. Aquele que for de sua preferência, é só fazer a digitação e confirma. A expectativa é que a votação demore cerca de 30 segundos no dia 15 de novembro. Mas também outras regras estão sendo estipuladas por causa da pandemia da Covid-19. Nessas eleições, a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é de que cada cidadão leve a própria caneta e utilize álcool em gel. A medida visa garantir a segurança de quem vota e também dos mesários. Outra determinação do Tribunal Superior Eleitoral é que o eleitor só deve votar se estiver utilizando a máscara. Eleitores com mais de 70 anos terão horário prioritário, a partir das 7 horas da manhã até as 10. E a eleição neste ano termina às 5 horas da tarde. Então não esqueça, primeiro o eleitor vai escolher o candidato a vereador de preferência. Logo após, o candidato a prefeito. Quem descumprir as regras eleitorais e o protocolo de saúde não vai poder efetivar a escolha no próximo domingo. E aí Tchau.